Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar o que é otagogia. Eu fiz uma live no TikTok, hoje inclusive, hoje é dia 5 do 5, e tinha uma pessoa, um haterzinho, escrevendo, por exemplo, ah, eu tava falando, por exemplo, sobre a leitura de um livro, e tinha trechos da Bíblia. E é assim, às vezes a pessoa pega uma informação e ela cria um cenário na mente dela. Então, tipo, ele pegou um dado e ele achou que eu estava falando sobre uma coisa específica. Mas me ajudou a trazer esse assunto aqui nessa live porque é bom, né, gerar uma informação que às vezes serve pra você que tá vendo o vídeo. Então, toda informação só serve pra quem se alimentar da sua informação. E aí ele tava dizendo que, ah, o governo rouba, que o governo acabou com a educação, acabou... E aí eu peguei e falei assim pra ele, falei assim, olha, você tem a liberdade de entrar num canal de alguém, de escrever e de sair. Então, ele ficou lá por tanto que ele, eu acho que ele foi uma das pessoas que ficou até o final, então, um sinal que ele tava ouvindo. Nem que fosse pra expressar o que ele tava sentindo. Mas qual foi a informação que mais me chamou atenção? Que daí eu expliquei ali na live o que era, eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso e deixar fixo no YouTube. Que é sobre o que é ser otagógico. A educação, o processo de aprender, ele tem diversos caminhos. Existem três principais. primeiros, primeiro, você sendo professor de si mesmo. Só que você só consegue ser professor de si mesmo a partir de um certo a idade, de um certo discernimento. Mas todo adulto é possível aprender a aprender. Então, eutagogia é você ser professor de si mesmo. Só que pra você ser professor de si mesmo, você precisa ter pelo menos um pouquinho de disciplina. é o famoso autodidata, tá? Então, eu, por exemplo, sou muito autodidata. Eu planejo o que eu quero estudar com base nos objetivos da minha vida no momento. Então, eu tenho todo um planejamento de estudo. E isso eu aprendi a fazer. Eu não fazia isso, ninguém me ensinou. Com o tempo, eu fui entendendo que até isso tinha um nome, tinha uma categoria. E ser otagógico é uma forma de você conduzir o seu aprendizado. Tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Ponto positivo de ser otagógico. Você tem mais liberdade de escolher aquilo que você quer aprender. Informação não falta. E aí você vai em busca disso. Qual que é o ponto negativo de ser otagógico, de ser autodidata? É você ficar com as suas verdades. Então, você precisa ir pras outras categorias. Então, a primeira categoria do aprendizado é você ser otagógico. Então, quem é adulto tem a liberdade de ser otagógico. Você pode aprender o que você quiser. Talvez você não faça isso com uma maestria maior, porque te falta, pelo menos, habilidades aí para ser mais disciplinado ou disciplinada. Mas o segundo caminho é você buscar alguém. Que daí é a pedagogia. Então, a gente, desde que entrou no no colegial, na escolinha, no parquinho, a gente está pela metodologia pedagógica. O que é o pedagogo? É aquele que vai transmitir o conhecimento e você vai absorver. Só que quando você é criança, você não tem muito discernimento sobre isso. Então, você recebe, né? Mas você não tem como contestar. Então, acaba sendo uma forma de aprendizado meio passivo até. Apesar de ter dinâmicas, não estou contestando o método em si. Porque pedagogia a gente pratica hoje também aqui na Borel Academy, para você ter uma ideia. E esse é o viés da otagogia. Você pode aprender por você mesmo, mas é sempre interessante também ir pela pedagogia. Por quê? Para comparar o que você está aprendendo em relação às pessoas que já sabem sobre aquilo. Então, a eutagogia e a pedagogia, elas se complementam. E existe a andragogia. A andragogia é a educação voltada ao adulto. Então, por exemplo, o EAD, ele é muito mais aplicável ao adulto. Por quê? Lá tem a informação, tem o tutor e tem o método lá para a pessoa seguir. Então, o adulto, ele acessa perante as necessidades dele e ele vai conduzindo. Só que a andragogia precisa que a pessoa tenha pelo menos uma noção de eutagogia. Por isso que muita gente falha na educação EAD. Porque muitas vezes ela sempre se acostumou pelo viés pedagógico. E aí ele não consegue ter essa disciplina, porque na cabeça dele ele não tem essas informações, como você está tendo agora. Então, se você quer melhorar a sua forma de aprender, o primeiro passo é você ser professor de si mesmo. E para isso, de repente, você tem que melhorar as suas habilidades de gestão. Porque sem autogestão, você não consegue ser eutagógico. Aprendendo a ser mais eutagógico, você monta o seu plano de desenvolvimento pessoal. E aí, com base nisso, você pode escolher mentores para complementar o seu aprendizado. E aí você também consegue, se você é adulto, realmente ter a andragogia presente na sua vida. A criança, ela não consegue ter esse discernimento. Aparece um monte de coisa, mas é só a gente separar o joio do trigo, que fica mais fácil até para você conduzir. Então, respondendo esse vídeo, principalmente, o que é autogogia? É você ser professor de si mesmo. Só que para isso, você precisa de um planejamento de estudo e precisa ter habilidades de gestão da rotina. Com a gente, aqui na Borelia Academy, porque esse aqui é o canal da Borelia Academy, a gente utiliza as três formas de aprendizagem. Então, a gente instiga que os clientes sejam etagógicos através da andragogia e a gente oferta alguns serviços educacionais voltados à pedagogia, porque muita gente, às vezes, precisa de ajuda, precisa de uma mentoria ou de uma consultoria. E aí é onde a gente entra com a pedagogia. Mas, mais do que saber sobre isso, é você desenvolver suas habilidades, principalmente de gestão. Isso faz totalmente a diferença na vida de quem gosta de aprender. Putz, eu não gosto de aprender. Talvez você está bloqueado com o aprendizado. O aprendizado, ele pode ser um bloqueio na sua vida. Por quê? Se você não entender que, às vezes, te bloqueia de aprender, isso quer dizer que você está bloqueado para evoluir. Uma coisa leva à outra. Então, aí você precisa refletir sobre isso. Putz, eu quero aprender a aprender. Eu quero pegar gosto em aprender de novo. O caminho é a otagogia. E aí você pode falar com a gente, se assim desejar, até para saber, tipo, ok, como que eu faço, né? Por onde que eu começo? Primeira coisa é saber a diferença. Mas, principalmente, saber o que é otagogia. Aí eu expliquei andragogia e pedagogia. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Se esse vídeo fez sentido para você curta, compartilha e comente para a gente melhorar sempre, tá bom? Então, até o próximo vídeo e seja eutagógico ou eutagógica.